Olá, família! Eu não sabia que voltava hoje, irmãzinha. O que tá fazendo? Não tem nexo, Maripaz. Como pode ser capaz de semelhante infâmia? Ah, pelo visto, meu pai já contou tudo. E você espalhou a fofoca pras outras. O Ivan já tá sabendo? Não seja descarada, Maripaz. Por Deus! Seu coração é tão negro. Como se atreve a fazer o que está fazendo? Então agora, querer recuperar o meu filho é ter coração negro. Você não se importa com o Alex nem um pouco. Seus interesses são outros. Isso é o que você pensa, irmãzinha. Mas como mãe dessa criança, eu tenho o direito de ter ele. Sim, claro. Pra poder tirar dinheiro do Ivan. Porque ninguém acredita que se preocupa com seu filho. Olha, o que todo mundo acredita não é da minha conta. Mesmo assim, eu vou lutar pelo meu filho. E pro seu governo, eu tenho tudo pra ganhar. Mas o Ivan também quer o filho. Mas nem pensar. Sinto muito por ele. Você não presta, Maripaz. Quando seu filho sumiu, não deu a menor importância. Ficou até feliz. E o meu pai fez um grande favor em ter ficado com ele. E agora corre o risco de ir pra cadeia. O meu pai pode se salvar sem me apoiar. E por outro lado, o Ivan também não fez muita coisa pelo nosso filho. Por que teve que fugir? Por que foi culpado de um crime que não cometeu? Olha, pelo que for. Mas ele sumiu. Durante anos, esqueceu do filho. Não é verdade. Ele sempre o levou no coração. Ai, que fofo. Bom, eu também sempre o levei aqui, no meu coração. Não seja cínica. Quer saber, vovó? Não me importa o que digam. Se você continuar com essa loucura, eu vou contar que você atropelou uma mulher na rua e que a matou. Lúcia, não se atreva. Não, mãe, não se preocupe. Agora que chegou, viu meu carro na garagem? Não. Depois que eu bati, o pessoal da oficina deu um jeitinho nele. Ou seja, não tem mais evidências. E a foto? E o chantageista? Que foto? Que chantageista é esse? Lucrécia, você falou de uma foto. Eu? Ai, mamãe. Acho que às vezes você fica mal da cabeça. Eu nunca falei de foto e nem de chantageista. Você me ligou na casa de praia pra contar que recebeu uma foto do acidente, que pediram dinheiro e que você entregou. Você acabou de dizer. Eu saquei dinheiro pra fazenda porque o Camilo me pediu. Estou achando que você está louca, mamãe. Você acha que eu tenho cara de estupar? O vovó se controla. Agora sim eu acho que você tem que ficar no hospício. Venha, Maripaz. Filha, eu juro que ela falou isso. Alguém mandou uma foto do acidente pra fazer chantagem e elas deram a quantia de cinco milhões. Eu juro, filha. Sim, vó, eu acredito, mas acalme-se, acalme-se. Valeu, mãe. Nunca pensei que fosse me apoiar dessa maneira. Mãe, o que é isso? Estou devolvendo a bofetada que eu recebi por sua culpa. Agora escuta bem. Eu quero que você faça um acordo com Ivan e deixe o seu filho em paz. Eu não quero nada de ações na justiça e não vou permitir que você arraste o nosso nome na lama. Ficou claro? Sim, mamãe.